Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada pela sua presença, participação conosco aqui todos os dias conosco não apenas no Cabeça Pra Cima, mas também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão é sempre uma benção e uma alegria poder ter você conosco e saber que o que a gente faz aqui abençoa você aí, onde você está, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo muito bom poder receber o seu feedback, as suas notícias, as suas sugestões, inclusive de temas pra gente poder debater aqui no nosso programa eu quero estimular você, continue mandando a sua sugestão e nós sempre iremos buscar especialistas e tratar aquilo que você está precisando ouvir e aquilo que você está precisando de algum tipo de orientação porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas que Deus continue abençoando você e trazendo alegria e paz pra sua vida e vocês sabem que nesse início de programa eu não posso deixar de agradecer também ao nosso querido semeador de boas novas aqueles que tem orado pelas boas novas e tem investido financeiramente para que nós possamos alcançar os nossos resultados e estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus, abençoando você se você não é um semeador, nós gostaríamos de contar com a sua reflexão de que nós pudéssemos ter a honra de receber a sua semeadura nós precisamos de você também para continuar o nosso trabalho que você que já é um semeador saiba que nós também oramos por você e que pedimos a Deus que ele te honre que ele te abençoe que ele te retribua com toda sorte de bênçãos espirituais e também bênçãos materiais a todos vocês a nossa gratidão pela companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito interessante e que de uma forma ou de outra ele realmente diz respeito a todos nós vamos conversar sobre direito de família ou os direitos das famílias como alguns gostam de denominar é um ramo do direito que ele vai tratar das questões jurídicas relativas às relações relações pessoais, as relações afetivas e também das relações parentais e ele cuida particularmente das questões pessoais das questões patrimoniais e também aquelas relativas à assistência dos grupos familiares e dos grupos envolvidos já já você vai conhecer os nossos especialistas que nos ajudarão a refletir sobre as questões de hoje começamos com o nosso informativo com o passar dos anos o modelo de família vai se transformando aquela tradicional onde existia o pai a mãe e os filhos aos poucos vão dando lugar a uma estrutura diferenciada as relações conjugais na sua maioria se rompem e neste momento os filhos passam a ser disputados por ambos os cônjuges e é quando esse rompimento se dá de forma conturbada é que acaba gerando traumas principalmente nos menores que muitas vezes vivem de forma conflituosa com ambas as partes na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos a adoção do referido regime objetiva que o filho não conviva apenas com um dos genitores objetivando também a alienação parental que ocorre quando o genitor convivente ataca diretamente a imagem do outro na tentativa de afastá-lo do filho de acordo com o IBGE a guarda de filhos de pais divorciados continua sendo da mãe em 85,1% dos casos levados ao judiciário ao mesmo tempo em que até 2014 o percentual de guarda paterna caiu de 12,3% para 5,5% 7,5% dos filhos vivem em guarda compartilhada no Brasil 1,6 milhão 300 mil crianças são envolvidas em divórcios litigiosos Pois é, né gente a gente vai conversar aqui sobre direito de família um assunto que de fato diz respeito a todos nós e que ainda tem muita confusão sobre o tema essa história da guarda compartilhada por exemplo tem muita gente que ainda acha não acha depois a gente vai falar sobre o que acha que é para a gente poder aprofundar sobre o tema mas é um tema que gera muita dúvida a questão das pensões etc e como sempre nós convidamos aqui especialistas para nos ajudarem a tratar sobre alguns dos temas e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores então recebo aqui no estúdio hoje o Rodrigo Costa ele é advogado especialista em direito de família é um prazer ter você aqui com a gente muitíssimo obrigada eu que agradeço pelo convite Celeste participando desse programa e a oportunidade de debater sobre esse tema que é tão importante mas ao mesmo tempo leva tantas dúvidas aqueles que estão nos assistindo eu acho que dúvida e sofrimento muitas vezes porque a gente acaba as famílias os pares começam com discussões tão pesadas que acabam gerando muito sofrimento para coisas que nem precisariam ser tão pesadas assim não é mesmo? isso é verdade é porque o tema do direito de família ele não só é algo legal como ele é algo sentimental envolve uma relação entre pessoas e essa relação afetiva que o judiciário tem que intervir de uma maneira neutra para proteger aqueles que são interessados verdade vai estar aqui com a gente também conversando sobre o tema e nos ajudando o Ezequiel Cardoso ele também é advogado e também é especialista em direito de família muitíssimo obrigada pela sua presença que nada Celeste prazer é meu essa relação né familiar que ela começa sempre o pessoal brinca porque a gente começa dizendo meu bem meu bem e termina no meus bens meus bens né e isso é uma coisa que a gente precisa cuidar né na verdade a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que o direito de família é um dos pilares mais importantes da codificação civil da sociedade desde há muito desde séculos passados que as relações parentais envolvem não só sentimentos que causam sofrimentos quando rompidos né e até nas convivências em si mal ajustadas mas também as questões patrimoniais que são muito importantes verdade vamos já já entender um pouquinho mais sobre isso mas antes quero ainda apresentar para vocês o Luiz Flávio Oswald ele também é advogado especialista em direito de família mas também de trata de sucessões né que é um negócio bastante importante muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente como faz Celeste prazer estar aqui espero poder colaborar com a conversa com o bate-papo né é um assunto delicado sempre é delicado as relações familiares muitas vezes evoluem no compasso mais acelerado do que o da legislação e isso gera uma série de dúvidas eventualmente conflitos e enfim vamos conversar sobre o assunto né verdade verdade no nosso informativo foi até citada essa questão dos novos formatos de família que a gente tem hoje né famílias que elas com as facilidades aí da lei a respeito do divórcio das separações o reconhecimento das uniões estáveis etc a gente tem composições familiares muito mais diversificadas né o que a gente comumente chama aí dos meus dos teus dos nossos então famílias onde você tem os filhos que tem o pai presente na família e o seu pai mais distante quer dizer as diferentes composições isso tem afetado essa questão do não não sei se do direito de família propriamente dita mas até das questões de tratamento desses direitos hoje em dia isso é mais questionado tem aumentado as questões jurídicas ou as discussões a respeito de direitos e deveres dessas dessas famílias como é que vocês têm visto eu creio que quando você fala em direito positivado ou seja a norma esculpida pelo legislador isso é só um ponto base para que você dali tome um passo de raciocínio diante dos casos concretos que surgem porque as relações interpessoais elas são inúmeras e derivam esvaziam-se para diversas direções e quando se trata da relação familiar se toma uma proporção mais relevante porque como já dito aqui envolve não só questões legais mas questões emocionais e questões de vínculos morais de construção do indivíduo então quando você começa a vislumbrar os casos concretos diante da norma tem que haver uma ponderação um debruçar do operador para não aplicar a letra feia da lei senão você fica condenado a tentar regular algo que é irregulável pela norma então tem que ter um debruçar tem que ter uma ponderação tanto magistrado como advogado as pessoas que lidam com isso tem que ponderar cada caso por isso a importância de jeito de família porque não dá para você fazer linha de montagem tem que ver caso a caso e tem aumentado muito essas discussões ou os as solicitações da presença de vocês julgamentos etc em casos de direitos de família sim bastante o que a gente observa é o seguinte a legislação como já foi dito ela não consegue acompanhar a evolução da sociedade e para isso que vem o judiciário ele vem para regular e aplicar o que a sociedade hoje tem como costume se fôssemos colocar de maneira legal direito de família e envolver uma relação entre homem e mulher que inicia um casamento e hoje nós não observamos que a prática apenas o homem e a mulher eles são protegidos pelo direito de família é que quando você tem um agrupamento de pessoas que formam laços indissociáveis entre si vejam bem indissociáveis entre si esses laços começam de forma fático emocional e aí tomam a proporção tal que o direito começa a observar então quando você fala em família é justamente isso família é o que? não é só uma questão consanguínea família é um agrupamento de pessoas que formam vínculos laços sociais e portanto jurídicos entre si de convivência de coexistência de desenvolvimento isso é que é importante então não é só o homem e mulher antigamente quando a gente fala antigamente infelizmente até bem pouco tempo atrás você tinha a noção que a unidade da sociedade é aquele homem e mulher que se unem para então terem uma prole e ali construírem a família mas hoje isso tomou uma configuração diferenciada hoje não precisa ser um homem ou uma mulher duas pessoas se unem e a partir dali quando se unem com aquele ânimos familiares ou seja que nós chamamos de aquela vontade livre e consciente de se unir se autoajudar desenvolver-se mutuamente na vida social aí aquilo é família isso são até algumas questões que muitas vezes impactam a sociedade vocês já tem falado e já colocaram aqui que o convívio social ou os hábitos da sociedade eles antecipam eles vêm antes da própria legislação e muitas vezes a legislação vem para regular algo que já é costumeiro na sociedade a gente lembra o tempo em que por exemplo a união estável não era reconhecida e a gente está falando aqui dentro do conceito da família tradicional etc para não ter nenhuma mas a união estável não era reconhecida hoje ela é absolutamente reconhecida o direito de família ele vem para proteger essa relação familiar dando proteção ao casal aos filhos os filhos gerados de uma união estável que há muito talvez pouco tempo a gente possa dizer também não teriam nenhum tipo de direito legal hoje eles são absolutamente protegidos pelo direito de família acho interessante essa divisão vamos conceituar o que é o direito de família o direito de família assim de forma bem resumida são as normas que regem as relações familiares principalmente em três vertentes que é a pessoal ou seja a relação entre um casal entre os graus de parentesco e tudo mais a questão patrimonial que é cada vez também mais discutida seja por conta dos regimes de casamento ou a equiparação da união estável com o casamento como união parcial de bens e a questão assistencial isso vai até o campo por exemplo de situações em que uma pessoa sofre intervenção ou que não tem mais recursos para dar um sustento adequado por exemplo para um filho e aí o que se fala muito hoje em dia é o princípio da solidariedade que é aquele que embasa por exemplo uma eventual obrigatoriedade dos avós colaborarem para o sustento de um neto enfim o direito de família basicamente é isso é muito mais extenso mas se a gente pudesse definir assim de forma breve ele tem essas principais vertentes essas três vertentes e todas claro que por conta da evolução acelerada principalmente recente do conceito mesmo de família das normas que se aplicam ao direito de família a gente vê que a definição ela tem nuances ela está em permanente evolução nisso a gente pode falar por exemplo em relação a questão patrimonial uma coisa que a gente nota tenho certeza que o doutor Rodrigo e o doutor Ezequiel também percebem é um aumento exponencial por exemplo de pactos pré-nupciais existe uma preocupação muito grande e nesse ponto a gente está tratando mais a parte patrimonial com relação a necessidade dos menores da prole daquele casal ainda que eles tenham também a fiscalização do ministério público a gente vê uma preocupação cada vez maior com o melhor interesse da criança que é o que sempre norteia as decisões judiciais e esse caráter assistencial que é muito ligado ao princípio da solidariedade a gente fala o direito de família ele trata muito das relações parentais quem é parente porque muita gente diz assim cunhado não é parente quem é parente diante da lei quem é quem é que está envolto aí nessa relação parental quando você fala em parentela depende do que a lei está tratando depende para o que fim por exemplo o direito de família regula os impedimentos para o casamento ele fala que você é impedido de casar com os parentes colaterais até o terceiro grau mas você vê outras disposições inclusive eu acredito em sucessões o doutor pode falar melhor que tem consideração de parentela até o quarto grau então você depende do que se está tratando porque a lei ela define aquele até onde alcança a parentela o parentesco mas na verdade nós temos dois tipos de parentes nós temos os parentes consanguínicos que são aqueles que nasceram da árvore biológica que você vê e temos os parentes civis que são aqueles chamados também de parentes afetivos que são aqueles que derivam de relações jurídicas da área de família a sogra por exemplo a esposa o marido acabam sendo parentes dessa relação eu citei a sogra porque a sogra eu entendi não porque a sogra é um parente que você nunca vai deixar de ter você pode se divorciar da sua esposa sua esposa não é mais sua parente mas a sogra a mãe dela continua sendo uau jamais deixará de ser é um bem que você recebe e nunca você vai se desfazer tanto que ninguém tem coragem de falar que sogra não é parente fala que é cunhado porque o cunhado é um pouco mais distante não dá problema em casa olha só você sabia para mim isso é completa novidade completa novidade quer dizer uma sogra porque a gente diz não existe ex-mulher ex-marido você desfaz um casamento é ex acabou essa história acabou essa relação mas a sogra não é inclusive um dos impedidos de casar é aqueles parentes na linha reta então eu não posso casar com minha mãe eu não posso casar com minha avó nem com minha filha mas e também não posso casar com a minha sogra mesmo que estivesse separado divorciado ou viúvo da filha dela eu não poderia casar com ela porque ela continua sendo minha parente em linha reta uau gente já preciso ir para o meu intervalo vou dar minha primeira paradinha e a gente volta e eu queria começar não começar não continuar conversando com vocês e queria falar um pouquinho sobre essa história do contrato jurídico que se estabelece na união quando duas pessoas resolvem ficar juntas casar etc esse contrato jurídico que estabelece você já citou aí os pactos matrimoniais mas como é que se estabelece o que pode ser definido quando a gente casa o que pode ser definido a gente fala muito e é muito conhecida a questão de separação de bens ou não separação de bens mas tem muito mais coisa além disso não se limita a questão de bens então eu vou para o intervalo e a gente volta dentro desse aspecto vamos lá isso aí queridos hoje a gente está aqui com um grupo de especialistas tratando sobre direito de família e já aprendemos eu pelo menos já aprendi um negócio assim que até hoje não tinha a menor noção na vida que sogra é parente para o resto da vida e um parentesco que não se dilui não se dissolve marido e mulher pode deixar vir a ex mas sogra é para toda a vida uau isso aí vamos falar então desse contrato jurídico que se estabelece a partir do casamento ou de uma relação como é que é esse contrato o que pode ter nele via de regra a gente se fixa muito na questão de bens né com separação de bens mas que outros fatores que outros itens eles podem estar nesse contrato todo casamento casou tem contrato ou não necessariamente ou é um documento a parte que o casal resolve fazer quer começar? claro esse contrato ele é opcional as partes podem definir se tem interesse ou não de realizar um pacto antinupcial e o objetivo principal seria definir as regras patrimoniais e relacionais anterior ao casamento durante o casamento e posterior ao casamento seria uma forma de prever um futuro uma dissolução daquela sociedade conjugal do casal e já antever e definir como essa dissolução ocorre tem gente que acha isso horrível né poxa já vai ficar pensando em se separar o que que acontece não sei o que mas as vezes isso resolve um monte de problema não é verdade? é verdade porque quando você casa o seu intuito é que efetivamente aquele relacionamento ele dê certo você possa conviver por todo o tempo com a pessoa mas eu levo isso como se fosse um seguro de carro você compra um carro e você não tem interesse em cometer um acidente mas caso ocorra você está segurado então em uma eventualidade que aquela relação porventura não dê certo você já definiu como seria o procedimento da sua dissolução minimiza a dor de cabeça futura isso é bem interessante né não? e esse constrangimento as vezes quando um dos cônjuges fala em pacto pré-nupcial ele também pode ocorrer quando a gente escolhe o regime de casamento né? a gente foi constrangido por exemplo antes do casamento em dizer que quer uma separação total de bens né? via de regra o que a gente observa mais é a comunhão parcial de bens aquela em que tudo aquilo que foi auferido durante a constância do casamento pertence aos dois e automaticamente é dividido né? o pacto pré-nupcial na verdade ele aprofunda mais esses tipos de casamento que já estão previstos na lei o pacto pré-nupcial ele vai pegar a questão patrimonial e vai destrinchar ele vai para espancar qualquer dúvida posterior sobre qual é o tratamento que vai ser dado ao patrimônio de ambos né? mas você falou aí na relação parcial de bens sendo essa que é aquilo que foi auferido durante o casamento né? durante esse período que as pessoas estiverem juntas isso é dos dois digamos assim e quando a gente fala na comunidade na separação total de bens como é que esse negócio funciona? a separação total de bens é primeiro o patrimônio que já era daquele cônjuge antes do início do relacionamento antes da realização do casamento permanece como propriedade deles né? no momento posterior existe até uma discussão judicial né? de que aquilo que foi auferido durante o casamento mesmo na separação total de bens pertenceria aos dois mas o objetivo da lei é manter isso segregado né? mas é aquilo que a gente estava falando até no início em direito de família a gente não pode tratar só do que é direito positivo aquilo que está constando expressamente na norma ele cabe interpretação e mas em princípio a separação total de bens é a gente cada um tem seu patrimônio o que a gente auferir durante o relacionamento pertence a cada um deles mas isso comporta muita briga por exemplo entra num casamento uma mulher que tem um patrimônio mais expressivo que o homem e ele consegue mostrar depois em juízo que ele colaborou de forma significativa para a ampliação daquele patrimônio existe boa possibilidade de conseguir brigar por essa comunicação do patrimônio comunicação no sentido de que pertence aos dois a pergunta é provocativa mas eu quero fazer quando é o contrário quando é o homem que tem mais significativa a mulher que ajudou a construir pode brigar também pode sempre pode é porque na no regime porque muitas vezes é até uma situação bastante comum né a gente vê mulheres que as vezes não trabalham etc mas dão todo o suporte para o marido para ele se fazer para estudar etc etc e no fim das contas quando a gente analisa as normas do direito isso em qualquer ramo do direito você não pode ter uma visão particular microscópica só daquele departamento por exemplo a divisão dos bens pela separação total de bens é uma como eu disse uma base para você começar mas o direito ele veda o enriquecimento sem causa então se você tem um casal que casaram-se sob o regime de separação total de bens a priori os bens desse casal não se comunicam a priori mas em uma eventual dissolução dessa união desse casamento se for provado isso tem que ser feito judicialmente provado que malgrado determinado bem estar em nome de um cônjuge ou outro cônjuge de certa forma contribuiu até mesmo foi o preponderante na aquisição daquele patrimônio isso vai ser dividido porque o direito veda totalmente não só no direito de família tudo o direito veda o enriquecimento sem causa se ele provar que o outro enriqueceu as custas dele tem que ser dividido então sempre vai ter uma margem para discussão a imposição ou a escolha de um regime de bens de um casamento é só para te dar uma base a partir dali tudo pode ser resolvido e quando essa relação é uma união estável esses direitos para eles serem ou questionados ou discutidos ainda que judicialmente qual é a base? atualmente a união estável ela é comparada ao casamento ela exerce as mesmas regras do casamento quando a pessoa estabelece um contrato de união estável ela faz uma escritura pública de união estável ela declara o início ela tem a opção de também falar sobre o regime olha eu quero um regime realmente de separação ela pode definir todas essas questões quando ela não faz a opção é simplesmente uma união estável de fato assemelha-se a mesma regra do casamento onde a comunhão seria o regime seria parcial ou seja até o momento da constituição da união o patrimônio é dividido cada um tem o seu patrimônio após a constância aquilo que foi adquirido passa a pertencer aos dois e o que pode provar porque um casamento é fácil você provar quando é que ele começou tem lá um documento um dia que você foi lá e disse sim e uma união estável como é que prova que ela quando foi o início dela? eu observo pela parte prática que seria realmente provas materiais ou provas testemunhais uma pessoa reside num imóvel e a segunda pessoa vem residir no mesmo imóvel que ela e a partir dali ela se apresenta para os seus vizinhos e para os seus familiares como uma família olha esse aqui é o meu companheiro ou às vezes até ele chama olha esse aqui é meu esposo por mais que não seja casada com ele então a partir daquele momento onde as pessoas se apresentam a terceiro como uma família ali está constituída a união estável perfeito e além disso tem que a gente podia também pontuar que a união estável ela tem determinados requisitos para ser caracterizados por exemplo a continuidade a publicidade não é simplesmente mostrar que um pagou o cartão de crédito do outro ou residiam juntos que vai dizer que existe de fato uma união estável até porque pode ter união estável em casas separadas e também pode ser o caso de pessoas morarem juntas e não ser uma união estável então sempre vai ser uma questão de prova a união estável sem que seja formalizada através de uma escritura ela sempre vai depender de prova isso é uma prova que você como o doutor Rodrigo falou através de testemunhas através de documentos e tudo mais até porque as repercussões são as mais extensas possíveis a gente pode estar falando por exemplo de uma pensão pensão do INSS depois do falecimento daquele companheiro que a companheira fará juiz ou o oposto as repercussões são grandes o ideal é sempre fazer a escritura mas em não tendo depende dessa prova uma coisa interessante sobre prova desculpa intervir pode haver uma união estável sem que morem juntos é verdade isso é verdade mas a forma mais provável da união estável é quando você prova a coabitação quando você prova que moram juntos compartilham juntos a vida quando eu falo em coabitação não é só morar sobre o mesmo teto compartilhar a vida os desfechos da vida quer dizer quando você prova essa coabitação fica assim 80% provado que você tem uma união estável é o ânimos o ânimos de constituir família de somar os esforços para que aquilo tenha uma unicidade perfeito eu acho que o ponto bem interessante que você já tem destacado bastante é essa questão do olhar de quem vai tratar o assunto dentro do direito de família que não vai ficar tão preso a letra fria da lei mas vai poder considerar as circunstâncias para poder tratar obviamente sujeito a comprovações essa coisa toda porque isso é como vocês gostam de falar de direito uma coisa interessante você consegue visualizar essa evolução eu sou novinho mas mesmo esse pouco tempo de vida que eu tenho eu consegui visualizar um tempo que a união estável sequer era reconhecida como uma entidade familiar isso aí hoje recentemente o STF impregnou o ordenamento jurídico com o entendimento de que a união estável tem os mesmos direitos do casamento com comunhão parcial de bens mas existe um outro instituto que eu ouso dizer que daqui a um tempo vai virar também uma entidade familiar reconhecida porque você já começa a ver decisões judiciais nesse sentido que é o concubinato o concubinato ele ainda não é legalmente visto como uma entidade familiar mas você já vê decisões judiciais dando direito à extinção do concubinato dando direitos mesmo que por via colateral dando direitos àquele concubino inocente aquele que desconhecia a outra união a múltipla união do concubino vamos dizer assim doloso então no futuro eu creio que a legislação vai se adequar a trazer o concubino inocente para uma entidade familiar no que diz respeito aos efeitos e direitos da lida que a regra hoje em dia que a clandestinidade do relacionamento afasta o conceito de união isso pode ser que mude mas você vê decisões judiciais nesse sentido mais uma vez o direito de família ele vindo para proteger efetivamente as relações familiares naquele sentido que vocês estavam trazendo de onde se vê a constituição de uma família onde há uma relação comum afetiva de compartilhamento de bens etc é uma preocupação contínua e é um foco desse direito de família gente o tempo voa demais eu já estou aqui precisando de um intervalo eu vou e quando eu voltar eu queria conversar com vocês e vou tentar que a gente consiga falar sobre dois temas que eles são muito polêmicos no direito de família um é a questão da guarda de filhos e também a questão de pensões tá legal? vamos para o intervalo isso aí a gente conversando sobre direito de família e nós ainda claro a gente tem uma limitação de tempo vamos falar ainda sobre alguns temas mas se você tiver perguntas e quiser informações sobre direito de família manda as suas perguntas para a gente dependendo do número de perguntas do interesse que vocês tiverem a gente pode fazer um outro programa trazer de novo os nossos especialistas aqui e responder para você tá bom? então manda suas perguntas e aí a gente vai ver como é que a gente prossegue se não fizermos um outro programa a gente promete encaminhar para eles eles vão responder para você e você vai ter o seu retorno tá legal? estou assumindo compromisso em nome de vocês isso faz parte do fato de estar aqui vamos falar sobre essa questão da guarda dos filhos por muito tempo foi entendimento quase que tácito acho que até entendo entendimento legal que o filho é da mãe né? aí me parece que esse conceito já caiu não é? ou não? na prática na prática a gente vê como inclusive foi falado no início do programa né? que a tendência dos filhos ficarem sob a guarda da mãe ainda que a guarda seja compartilhada que é importante a gente deixar isso bem claro quando a gente fala de guarda compartilhada é aquela guarda em que os progenitores digamos assim eles decidem em conjunto tudo aquilo que tem de relevante na vida da criança qual é a escola que vai estudar qual é um curso extracurricular qual é um tratamento médico e tudo mais isso independente de onde a criança esteja residindo né? e na prática o que a gente vê mais é que as crianças residam com a mãe com as mães agora isso não é uma regra não é uma regra positivada pode também residir com os pais pode ter a guarda alternada por exemplo uma semana na casa do pai outra semana na casa da mãe o fato é que sempre o que vai se buscar é o melhor interesse da criança o ministério público vai opinar e o juiz vai decidir é porque é assim por muito tempo essa história era assim não filho é da mãe não se discute quase que para o pai ter uma guarda de uma criança ele teria que ir para a justiça e tirar o filho da mãe só que hoje essa me parece que essa questão ela já é já não é vista tão dessa forma e na verdade embora a prática seja que normalmente os filhos ficam com a mãe mas pela lei eles podem ficar com o pai tranquilamente essa guarda e a outra grande questão é essa confusão que se faz com guarda compartilhada você já explicou aí mas muita gente pensa que a guarda compartilhada é essa história fica uma semana com o pai fica um mês com a mãe fica não sei o que fim de semana com o fim de semana só que não é isso né é verdade as pessoas confundem a questão da guarda com convivência eu gosto de declarar que a guarda significa decisão tá quem vai exercer a decisão sobre a criança sobre o menor quem vai escolher como a criança vai ser educada como ela vai ser criada tá onde a criança reside isso não tem nenhuma relação direta com a guarda tá as pessoas infelizmente imaginam que a guarda compartilhada que tornou-se como a primeira opção a partir da legislação que veio de 2014 ela imagina que vai conviver na casa de cada um e que não é verdade a criança residir metade do seu tempo com o pai fisicamente metade do seu tempo com a mãe isso chama-se guarda alternada e não é uma questão da guarda compartilhada perfeito e ela vai ser sempre decidida pode ser um consenso direto do casal ou isso tem que ser sempre decidido na justiça no caso de separação pode ser um consenso do casal o problema é que é muito difícil se ter consenso na prática quando se trata desses assuntos porque como dito no início quando você parte para decidir essas questões em mais de 90% dos casos há uma questão emocional envolvida que atrapalha o raciocínio e as pessoas muitas vezes deixam de lado a razão para lidar com a situação através da emoção que causa um prejuízo na hora de tentar fixar essa situação de forma amigável então na grande maioria esmagadora dos casos o judiciário tem que intervir não tem jeito o telespectador está perguntando para vocês o seguinte aqui por exemplo numa situação de divórcio o filho a mãe ficou com a guarda do filho contudo quem paga todas as despesas desse filho é o pai isso pode dar algum problema para esse pai por ele estar assumindo todas as despesas embora e estar sendo responsável pelo filho embora a guarda seja da mãe eu entendo que não as pessoas precisam separar a definição de guarda legal que é aquela que vem através de uma sentença judicial com a guarda de fato que é aquela pessoa que efetivamente é o guardião da criança onde a criança efetivamente reside eu visualizo que para esse pai ele tem a opção de ingressar com uma demanda para uma invenção de guarda para que então a guarda seja dele e ao mesmo tempo cobrar da mãe a parte assistencial que ela também contribua com o sustento da criança agora o importante na prática nesses casos um pai ou uma mãe que esteja nessa situação que sempre guarde todos os comprovantes que ele demanda financeiramente com essa criança ou com esse adolescente porque infelizmente isso tem que ser demonstrado muitas vezes judicialmente e a forma de você demonstrar é documental não só testemunhal então o que puder guardar é recibo de colégio é recibo de plano de saúde gastos com medicamento uniforme o que for hoje em dia nós temos o recurso da virtualização virtualiza os documentos e guarda no pendrive guarda no HD externo porque um dia você pode precisar é sempre bom agir claro em consonância com a decisão judicial certamente há uma decisão judicial que deu essa guarda unilateral para a mãe e na verdade quem está exercendo de fato é o pai isso pode ser facilmente resolvido perante o juízo de família em que foi proferida essa sentença é sempre melhor não tem porque você assumir para si uma guarda unilateral de fato e correr o risco de de repente o outro genitor por exemplo entrar com uma ação de busca e apreensão de menor porque para todos os efeitos a guarda é dela sempre tem que tentar compatibilizar o que está acontecendo de fato com a decisão judicial que precedeu essa opção pela guarda por parte da mãe porque muitas vezes a gente não dá importância a isso acho que está tudo correndo bem não está tendo nenhum tipo de litígio nenhum tipo de briga mas de repente um fato que acontece e aí se começa a ter um constrangimento nessa relação exigências que podem gerar aqueles mal estar que a gente vinha falando lá no início se você tem documentação já que isso é assim de fato vamos buscar regulamentar vamos buscar um juízo para regulamentar isso e garantir o bem estar da criança que essa é uma coisa muito comum da gente ver é por exemplo com relação a pensão alimentícia que fica fixado em x salários mínimos mas o pai resolve pagar o colégio direto e não depositar aquela quantia em conta corrente se a decisão assim prever depois chega o outro cônjuge e fala olha só ele depositou menos você tem que provar que teve aquele pagamento é melhor sempre observar estritamente o que foi decidido judicialmente e no caso das partes acordarem algo diferente ratificar isso porque a verdade é que um dos dois depois pode questionar e aí até provar vai-se um tempo muitas vezes não é nem uma fé do outro às vezes é uma coisa mal compreendida uma coisa que ficou mal acertada e a pessoa tem uma interpretação diferente do que ficou ajustado o que está sendo feito e aí começa a questionar e para evitar esse conflito você tem que deixar tudo no preto e no branco é melhor e previne possíveis confusões já que você falou em pensão essa questão da pensão por exemplo tem até uma pergunta aqui que eu vou direto para ela e depois a gente tarde-feira um pai ele tinha que pagar a pensão para o filho só que depois ele ficou desempregado e parou de pagar essa pensão depois ele voltou um ano depois deixou de pagar por quase um ano depois ele voltou a trabalhar e a pergunta é ele tem que pagar essa pensão retroativa como é que fica isso é interessante esse tema porque o fato da pessoa estar ou não empregada isso não retira o direito do filho menor em receber os alimentos porque a necessidade de alimentos ela é diária e isso independe da condição financeira da outra parte ok caso o pai esteja desempregado e não possa prestar essa assistência existem outros meios que a legislação autoriza até mesmo os avós os avós paternos e referente a mãe ela tem a seguinte opção se ela possui uma sentença determinando a fixação de alimentos e o pai não vem cumprindo o pai passa apenas a ser devedor a partir do momento que ela executa aquela sentença daquele momento que ela informa ao juízo que o pai deixou de arcar com as suas obrigações caso ela nunca o faça o pai não passa a ser devedor mas se o cara ficou desempregado e aí se ela for requerer dizer parou de pagar faz o que? pode ser até prisão civil pode ser pedido na execução até a prisão civil o fato é que é como o doutor Rodrigo falou o fato de estar desempregado não exclui a necessidade da criança ser alimentada isso vai além até da separação eu estou desempregado em casa com um casamento ainda em funcionamento eu vou buscar recursos sabe lá Deus como fazendo trabalhos pontuais pedido emprestado solicitando apoio da minha família o fato é que o desemprego não gera a desobrigação do pai ou da mãe de alimentar as crianças de prover aquele sustento que é essencial agora é claro a legislação prevê mecanismos para questionar isso olha eu estou desempregado então entra com uma ação uma revisional por exemplo olha eu não tenho mais condições de pagar aquela pensão que estava prevista na sentença o juiz eventualmente há de compreender que pode se baixar um pouco o padrão de vida da criança adequar a nova realidade econômica financeira do pai ou da mãe o fato é que assim simplesmente parar de pagar não é opção não é opção porque a criança não vai parar de comer ela não pode esperar o que a gente vê na prática é que a pessoa ela tem uma pensão alimentícia fixada num certo valor vamos aqui fazer uma uma especulação aqui vamos dizer assim um salário mínimo por mês e a pessoa quando fixou essa sentença quando fixou esse alimento esse valor ela tinha condições ela atendia o binômio né necessidade e possibilidade estava lá arcando bem de repente a sua vida houve uma transformação financeira ficou desempregada e não pode arcar mais com aquele valor mas a necessidade da criança permanece a outra parte do binômio que é a possibilidade que sofreu um baque então é necessário que ele tente arcar continuar sustentando essa pensão mesmo que no valor menor porque na hora se porventura o guardião da criança ou do adolescente levar ao juízo o conhecimento do inadimplemento dessa pensão ele recebe o mandado lá e diz assim justifique em 3 dias ou pague né ou vai ser preso e aí ele pode justificar olha só eu perdi aquela condição temporariamente mas eu estou arcando com o valor que eu estou podendo pagar nesses casos o juiz pode ponderar a justificativa o que não pode acontecer é zerar o pagamento dessa prestação alimentícia porque a criança ou o adolescente precisa do alimento porque a gente vai entender que essa pessoa mesmo desempregada de uma forma de outra ela está buscando algum tipo de trabalho para subsistir para se sustentar e esse sustento ele é necessário também para essa criança ou para esse adolescente que tinha o direito a pensão sem dúvida nenhuma de novo pela pressão de tempo perguntas de bate e volta por exemplo a questão de herança quando a gente tem questões de herança se um dos cônjuges ele recebe uma herança seja o homem seja a mulher recebem uma herança o outro cônjuge ele tem direito a participar dessa herança isso depende do regime que a pessoa utilizou se ela casou em comunhão total de bens se ela casou na separação total ou se ela casou na parcial isso depende em regra uma regra geral que nós podemos colocar é que os bens eles efetivamente eles só deixam de se comunicar na partida da separação total e a pessoa que possui o patrimônio ela ainda tem a opção de colocar uma cláusula que esse patrimônio ele não vai se comunicar com o futuro herdeiro mantendo ele apenas com o seu próprio filho no regime de comunhão total de bens onde todos os bens se comunicam a herança ela entra nessa comunicabilidade salvo quando o bem vamos dizer um bem imóvel dessa herança ele tem um gravame de incomunicabilidade aí ele não vai se comunicar mas isso é uma exceção excepcionalíssima agora nos outros demais regimes a gente vê que não há essa comunicação da herança porque há necessidade da da aquisição onerosa do bem em outras palavras o autor da herança também tem o poder de decidir eu não gosto da mulher do meu filho então vou gravar isso aqui com uma cláusula de incomunicabilidade ele vai herdar mesmo estando em comunhão universal independente de estar em comunhão universal de bens separação comunhão parcial isso aqui é então vai direto para os netos eu já preciso para o intervalo de novo e é o nosso último intervalo eu vou para o intervalo e volto porque eu ainda queria conversar um pouquinho com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre a questão de alienação parental uma questão também que é impactante dentro da história do direito de família vamos para o intervalo é isso aí direito de família sempre dá muito tem muito o que falar muitas perguntas mas eu queria ainda para poder a gente trazer essa questão geral falar um pouquinho sobre alienação parental vamos rapidinho definir o que é alienação parental e como como se deve lidar com ela o que é alienação parental alienação parental permita-me falar é eu posso definir curtamente como a instrumentalização da criança e o adolescente com o fito de atacar pessoal ou moralmente o outro a atitude de vingança sobre uma vingança qualquer que seja ou patrimonial ou emocional é uma campanha de um dos genitores contra o outro através de influência psicológica aliás não fica distrito aos genitores não isso vale também para avós avós enfim as pessoas que fazem parte do relacionamento daquela criança é uma campanha contra a gente vê com bastante frequência às vezes uma vingança um casamento frustrado pela opção de um deles mas às vezes é por questão patrimonial do tipo seu pai está dizendo que está sem dinheiro para a pensão então você vai sair dessa escola vai para uma pior e assim os motivos são torpes é uma das vertentes mais tristes do direito de família e as motivações são inúmeras mas via de regra é isso e já existe uma legislação específica para alienação parental tem penalidades que são previstas como advertência como aumento do tempo de guarda de convívio daquela parte que é vítima da alienação parental são vários os mecanismos infelizmente na prática é muito difícil provar não se convém vulgarizar muito também o conselho de alienação parental é um assunto delicado mas é basicamente isso é tentar influenciar minar a relação do menor com aquele integrante da família com o pai ou com a mãe às vezes a mãe é influenciando o filho ou a filha contra o pai ou vice-versa ou contra os avós ou contra os avós ou contra algum agente familiar e o prejuízo é enorme para a criança dar transtornos psicológicos depressão timidez é terrível na verdade é uma postura egoísta dos pais que simplesmente abdica do melhor interesse da criança dos próprios filhos por conta de frustrações pessoais de impulsos egoístas digamos assim afinal de contas por pior que seja o pai pior que seja a mãe o convívio é sempre importante a menos que haja uma distorção ou algum problema mais crítico psicológico moral sei lá o que mas pai é pai mãe é mãe e a criança que tem que inclusive a partir do momento que ela tem entendimento de vida ela tem direito de conhecer o pai de conviver com o pai de conhecer a mãe de conviver com a mãe esse é um dos direitos primordiais efetivamente o maior prejudicado é a criança e o adolescente a gente percebe na prática em casos mais crassos que você vê efeitos físicos na criança você vê criança com problemas de alimentação come demais aquela alimentação ansiosa você vê crianças altamente tímidas chora com muita facilidade até em se expressar no meio de 5 ou 6 pessoas quer dizer qualquer momento que ela sai do ambiente de conforto social dela ela chora ela não consegue se conter então você vê que são efeitos psicosomáticos da alienação parental muitas vezes dificuldade de aprendizagem muita dificuldade de aprendizagem de socialização por conta dessa privação por conta da alienação parental porque tem especialistas em psicologia e psiquiatria que podem aprofundar esse assunto ao extremo é gravíssimo eu já vi um caso que a criança não tinha problema de aprendizado ao contrário ela estudava demasiadamente porque era a forma dela fugir daquela pressão que ela sofria então ele estudava assim meio que da hora que acordava ia para a colégia voltava estudava até a noite até a hora de dormir uma coisa doentia mas ele conseguia aprender? conseguia era excelente aluno o problema é que ele fazia daquilo a vida dele não tinha mais vida fora daquilo no processo de fuga isso também é muito ruim gente eu só tenho tempo para agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje tá e insisto se você quiser que a gente faça um novo programa manda suas perguntas e a gente vai efetivamente fazer muitíssimo obrigada de verdade pela presença e participação de vocês tá bem? eu que agradeço obrigada a você também que participou conosco a gente termina o programa com a Bruna Olli cantando pra gente ainda hoje paz hoje eu quero expressar a ti o que eu sinto no meu ser sobre a tua Deus por tudo que eu alcancei em ti mesmo sabendo que não sou merecedor procurei encontrar o melhor em mim pra te dar como oferta agradável descobri que o meu tudo é menor do que te ter em mim Senhor quanto mais eu recebo percebo é então que de ti eu sou mais dependente sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te que eu sinto e aí